Diz o ditado que uma imagem vale mais do que mil palavras. Neste caso, concordamos pleramente. Mas, mesmo assim, as imagens apresentadas, apesar da força e da beleza que trazem, não mostram tudo o que o Pinheiros tem de grandioso. Gerir um clube como o Pinheiros exige uma administração muito especial, que precisa encarar os desafios de cada dia e, ao mesmo tempo, manter o olhar no futuro e planejar. É por isso que o Pinheiros chegou aos 120 anos com preparo e fôlego para encarar os próximos 120, com o planejamento e a dedicação que o clube merece. Na realidade, o Pinheiros é composto por vários clubes dentro de um só. Temos o Pinheiros do tênis, da natação, do polo aquático, do fitness, do judô, do futebol, da esgrima, do beat tênis, do vôlei, do basquete, do boliche e de outras modalidades de alto rendimento. Temos ainda o Pinheiros da Escolinha da Tia Lucy, do parquinho infantil, dos restaurantes, dos bares, dos jardins, dos jantares, dos encontros entre amigos, dos shows e muito mais. O clube recebe, em média, mais de 7 mil associados por dia. A infraestrutura necessária para acolher e acomodar esse público é bem complexa e voltada, é claro, para garantir o bem-estar do associado. E para que esse bem-estar seja completo, o Pinheiros conta com uma área verde que contribui de maneira significativa para a melhora da qualidade do ar que respiramos no clube. E além de favorecer a qualidade do ar, proporciona conforto térmico e visual e ainda reduz a insolação direta. A área verde do Pinheiros conta com 2.587 árvores. 975 são provenientes de espécies nativas. 48 árvores nativas que fazem parte da lista nacional das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. Contamos também com 52 animais monitorados e registrados oficialmente no sistema legal do IBAMA e na Secretaria do Meio Ambiente. São 36 aves e 16 répteis identificados por microchip ou anilhas numeradas. O clube possui duas centrais de resíduos, sendo uma para separação e prensagem de recicláveis e orgânicos e a outra para armazenamento de resíduos perigosos como lâmpadas, pilhas, baterias e óleos. Assim, atendemos a 37 leis ambientais e já destinamos 4,5 toneladas de resíduos como logística reversa, ou seja, retorno ao fabricante. Para cuidar de tudo isso, contamos com uma equipe de apoio da qual fazem parte 1.600 funcionários, responsáveis por manter o clube em perfeitas condições para receber 39 mil associados. E nem sempre é possível darmos conta do primoroso trabalho que cada um deles realiza com dedicação e afinco em favor do Pinheiros e dos pinheirenses. E nem sempre é possível darmos conta do Pinheiros e dos pinheiros. E nem sempre é possível darmos conta do Pinheiros e dos pinheiros.